Farmácia Minha Farma, são 6 unidades, com certeza você vai encontrar uma pertinho de você. Então faz o seguinte, levanta daí agora e vem aproveitar a promoção, porque aqui é o que não falta. Confere isso aqui, ó, essa fralda Pompom Proteção de Mãe, apenas R$ 18,99, o preço baixou pra você vir aproveitar. Tem essa fralda também, toquinho, apenas R$ 41,99, então vem pra cá, porque é uma farmácia realmente completa. Você encontra aqui desde produtos de higiene pessoal até medicamentos. E falando em produtos de higiene pessoal, eu te mostro aqui, ó, sabonete íntimo Dermacite, apenas R$ 16,49. Ó que maravilha, o preço realmente caiu, então você cliente, vem pra cá aproveitar, porque com certeza você vai pagar baratinho nos produtos aqui, ó. Confere aqui, essa vitamina, a vitamina Natugeirin, apenas R$ 49,99. Vitamina ômega 3, com 180 cápsulas, apenas R$ 54,99. Tem também com 60 cápsulas, por apenas R$ 19,99. Quer aproveitar? Então faz o seguinte, vem pra cá. Avenida João Paulo I, número 2.773, no Jardim Presidente Dutra. Minha farmácia não conhece ainda, vem pra cá voando. Minha farmácia não conhece ainda, vem pra cá voando.